Aqui no canal nós já temos um vídeo sobre o YouTube Ads, mas ele tem foco na criação de anúncios para impulsionar os vídeos do seu canal. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você tiver interesse em aprender como fazer isso também e acelerar o crescimento do seu canal. Inclusive lá eu mostro um case que eu comecei a realizar um teste que ainda está em andamento e está indo muito bem. Agora se você quer aprender como anunciar no YouTube de forma geral, como colocar um vídeo antes dos vídeos para anunciar a sua promoção, para anunciar a sua empresa, para trazer as pessoas para o seu site. Então esse vídeo aqui é o ideal para você, porque aqui a gente vai aprender como fazer isso passo a passo utilizando a plataforma do Google Ads, que é também a plataforma de anúncios do YouTube. E se você já está empolgado em aprender como criar anúncios no YouTube, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente tem vários tutoriais ensinando a utilizar plataformas de anúncios e também vídeos relacionados a marketing digital e negócios digitais. Agora vamos lá para a minha tela que eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Para criar uma campanha para o YouTube, você vai precisar criar ela através do Google Ads. Provavelmente você já sabe que o YouTube pertence ao Google, então para você fazer um anúncio de vídeo lá, você vai entrar na plataforma do Google Ads para conseguir fazer isso. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro como criar um anúncio no YouTube Ads, mas eu foco nesse vídeo na promoção, no impulsionamento de um vídeo do seu canal. Então se você quer criar um anúncio no YouTube Ads para impulsionar os seus vídeos, as visualizações do seu canal e inscritos, eu recomendo esse outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas se você quer criar um vídeo de anúncios, daqueles que aparecem antes de um vídeo que você vai assistir no YouTube, você quer aparecer ali antes desse vídeo, é aqui que eu vou te mostrar como fazer isso. Mas vamos lá, você vai entrar no seu painel do Google Ads, eu não vou mostrar aqui o processo de criação de conta, porque eu presumo que você já tenha criado uma conta. No processo de criação de conta, você vai precisar ter um e-mail arroba de e-mail e também nesse processo de criação da conta, você vai precisar criar, ele vai te direcionar para criar uma campanha inicial. Tenta passar por todos esses passos só adicionando ali, batendo no teclado ali, qualquer coisa para você passar por esse processo, porque ele é diferente desse daqui. Então, vai adicionando qualquer informação lá até o final, chegando no final, vem aqui em campanhas e pausa a campanha que você vai estar criando ali. Porque meio que o Google, ele meio que direciona você para criar uma campanha, primeira campanha, quando você cria sua conta. Então, você faz isso meio que sem querer, tá? Mas, faça lá de qualquer jeito, vem aqui, pausa aqui sua campanha, clica aqui em pausar, para chegar nessa tela aqui de criação de campanhas, tá? Aqui eu já tenho essa conta, já tenho aqui umas campanhas ativas, mas na sua tela não vai aparecer nada, só vai aparecer aqui a opção de você adicionar nova campanha. E é a partir daqui que a gente vai fazer o tutorial nesse vídeo. Então, você precisa chegar nessa tela. Clicando aqui em nova campanha, ele vai perguntar que tipo de campanha que eu quero criar, qual a minha meta. E aqui a gente vai selecionar uma campanha sem meta. Depois da campanha sem meta, vai aparecer aqui a opção de vídeo. Então, aqui a gente precisa selecionar essa opção que vai ser o que vai servir para o nosso objetivo. Depois ele vai dar aqui a opção de um subtipo de campanha. Vamos deixar aqui essa campanha de vídeo personalizada, que a gente vai estar selecionando outras opções mais para frente para criar essa nossa campanha. Então, não precisa se preocupar com isso aqui agora, só clica em continuar. Então, aqui no nome da campanha, você vai dar um nome relacionado ao que você pretende com essa campanha. Porque depois que você tiver várias campanhas criadas, vai ter uma lista de campanhas na sua página inicial, aqui da plataforma. E você precisa saber que campanha é o quê. Se você nomear com campanha 1, 2, 3, vai chegar lá na frente e você não vai saber o que é o quê, tá? Então, o ideal é que você adicione o nome dessa campanha. Então, por exemplo, estou fazendo um anúncio para convidar as pessoas para conhecer a nossa formação em Facebook e Instagram Ads. Então, eu vou nomear essa campanha de acordo com isso, tá? A formação Insta e Face, para eu saber do que se trata. E também vou adicionar aqui no início YouTube vídeo, para eu saber o tipo de campanha, né? Que não é uma campanha para pesquisa, por exemplo, mas é uma campanha de vídeo no YouTube para direcionar para esse produto. Então, com isso aqui eu deixo claro, né? Ela não vai se misturar nas outras campanhas. Próxima opção aqui, em estratégia de lances, ele já vai vir selecionado CPV máximo. O que é CPV? CPV é o custo por visualização, tá? Então, você vai pagar por cada visualização que você vai ter desse vídeo. Aqui, abrindo essa opção aqui, você vai ter também o CPM desejado, que no caso, o CPM já é o custo por mil impressões. Então, você vai pagar, nesse caso, por quantas vezes, né? A cada mil exibições do seu anúncio é que você vai pagar. Mas eu recomendo que, como a gente precisa ter bastante visualizações do nosso vídeo, eu recomendo que você deixe o CPV mesmo por enquanto. A próxima opção é o nosso orçamento. Como que vai ser esse orçamento? Você vai ter um orçamento total da campanha e um orçamento diário. No meu caso, como a formação é um treinamento que possui, que está sempre aberto, não é uma campanha, não é uma formação que eu abro as inscrições na semana X, que eu abro uma vez por ano, duas vezes por ano. Então, eu posso deixar isso aqui como um orçamento diário. Mas se a sua campanha tem data de início e fim, além de adicionar aqui a data de início e término, você também pode ter um orçamento total da campanha. Mas eu geralmente utilizo o diário mesmo para campanhas de início e término, para ele não acabar com o meu orçamento antes do prazo, enfim. Eu recomendo deixar o diário aqui. Então, eu vou colocar aqui R$50 por dia. E depois a data aqui, se você quiser parar essa campanha automaticamente numa data, você também pode adicionar, o que não é o meu caso. Depois aqui em redes, você pode desmarcar essa opção de parceiros da Rede Display, pode tirar também os resultados de pesquisa. E aqui a gente vai ficar somente exibindo os anúncios de vídeos no YouTube. Ou seja, ele vai exibir em páginas do canal, página inicial do YouTube, e também no in-stream, em vídeo discovery, que o stream é aquele que vai aparecer antes das pessoas assistirem o outro vídeo. Então, a gente vai ficar somente com essa opção aqui. Depois em locais, você vai adicionar aqui a sua região. No meu caso, pode ser no Brasil, pode ser em todos os países, porque é um curso online, pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Mas no seu caso, é um negócio local, ou se você só vende no seu estado, na sua cidade. Então, você vai aqui em Seria Local e escrever aqui, né? Se inscrever aqui, Curitiba. Selecionar aqui a sua região, tá? Que você quer anunciar. Mas não é o meu caso, eu faço sempre para o Brasil. Inserir aqui idioma. O ideal é que você colocar o idioma relacionado. Eu vou colocar aqui português. E também em inglês. Por que eu coloco em inglês? Porque esse idioma, na verdade, é o idioma que ele consegue captar do usuário. Se o usuário usa a internet como computador em inglês, por mais que ele esteja no Brasil e fale português, ele vai ler como em inglês, tá? Como é o meu caso, eu uso navegador, computador em inglês. Chegando na internet, ele vai me identificar como usuário em inglês. Então, como ele está aqui segmentado para o Brasil, não dá muito problema isso daqui. Aqui nas próximas opções, você não precisa mexer, tá? São opções mais específicas, mas não tem necessidade. Só para casos muito específicos mesmo, tá? Depois aqui a gente já vai criar, dar um nome para o nosso grupo de anúncios. Esse nome do grupo, ele tem que ter relação também com esse anúncio. Então, eu posso adicionar aqui, convite, formação, face, insta. E depois preencher aqui as informações de quem eu quero alcançar, né? Do meu público-alvo. Então, aqui eu posso selecionar, por exemplo, o tipo de pessoa que eu sei que se interessa pelo meu produto. Então, eu vou tirar aqui algumas faixas etárias que eu sei que eu não tenho. A maioria dos meus alunos não estão nessa faixa etária. E você que vai decidir, vai ver aí conforme o seu mercado, conforme o seu negócio. Você precisa ter conhecimento do seu público. Quanto melhor conhecimento você tiver, melhor você vai conseguir fazer essa segmentação aqui, tá? Depois aqui em público-alvo, você pode preencher aqui. Você pode preencher depois, né? Segmentando esse anúncio para o público que você quer. E adicionar também umas palavras-chave depois. Mas você pode já adicionar aqui. No meu caso, eu posso segmentar esse anúncio para os inscritos do meu canal aqui dos últimos 540 dias. Então, aqui eu tenho um público de até de 55 a 82 mil pessoas que estão inscritos no meu canal. E que eu posso fazer esse anúncio para elas. Então, são pessoas que já me conhecem. A hora que elas verem esse vídeo, elas estiverem navegando pelo YouTube e aparecer esse vídeo, elas já sabem quem eu sou. Então, é o público quente, né? A gente chama no marketing digital de público quente. É o público que já conhece a sua empresa e muitos deles já sabem até que você tem esse produto. Mas estão precisando, às vezes, de um empurrãozinho para comprar, de uma promoção, de um desconto, né? Então, esse é o momento de você fazer um anúncio. Então, vamos considerar que isso aqui seja um anúncio para um público quente de um convite para uma promoção. Então, vou selecionar aqui o meu público. Ou você pode aqui, né? Que tem ideias. Você pode dar uma fuçada aqui, tá? Porque essa fuçada aqui no Google Ads é essencial para você aprender a usar. Porque tem muita coisa aqui que você pode utilizar a seu favor. Esse aqui, público inscritos do canal, isso aqui é um público que eu criei, tá? Então, é um público que você entra aqui nas ferramentas, aqui no gerenciador de público-alvo e cria esses públicos para você. Mas aqui em ideias, aqui em procurar, você vai ter muita coisa do próprio sistema para você selecionar e segmentar seu anúncio, tá? Isso aqui é quem vai ver o seu anúncio. Depois, você também pode limitar esse alcance, né? Com relação à palavra-chave. Então, se aqui eu selecionar um público mais abrangente, eu posso vir aqui e falar, não, só as pessoas que estão buscando pela palavra-chave X, né? A curso de Facebook Ads, por exemplo. Ele vai somar essa segmentação aqui com essa daqui de cima para mostrar os seus anúncios de forma mais precisa, né? Então, você pode adicionar aqui várias palavras-chave. Depois, a próxima opção aqui em tópicos, né? Você pode escolher uma segmentação por tópicos. Então, se você dá uma olhada aqui, você já tem uma ideia, né? Arte e entretenimento é quem se interessa por esse tipo de coisa, né? Então, aqui você pode. Tem várias opções também para segmentar os seus anúncios. E aqui em canais, que é muito interessante, que você pode digitar aqui, por exemplo, um canal que você conhece e que você gostaria de segmentar para um público daquele canal. Então, aqui eu escrevi aqui em canais do YouTube, ele vai trazer aqui canais relacionados. E selecionando, ele já vai trazer também para a minha segmentação, tá? Para eu anunciar também para esse segmento de pessoas que se interessam pelo conteúdo desse canal. Então, isso pode ser interessante em várias situações, tá? Inclusive, naquela que eu comentei do vídeo, para você impulsionar os vídeos de conteúdo do seu canal, você pode usar canais dos concorrentes aí para segmentar também seu público. E depois, o nosso lance de CPV máximo. CPV, como eu falei, né? O custo por visualização. O quanto é o mais alto que você está disposto a pagar para que alguém veja o seu anúncio em vídeo? Então, aqui você pode começar, como o CPV, ele é baixo, né? A gente está fazendo por CPV e, geralmente, ele é baixo. Você pode começar aqui colocando 10 centavos, tá? Coloca 10 centavos. Aí, se ele não estiver rodando, você pode dar uma analisada. Geralmente, ele dá uma dica, né? Dizendo por que seu anúncio está perfumando mal, está perfumando bem. Então, ele pode pedir para você colocar aqui 20 centavos, 15 centavos, mas eu acho difícil porque CPV costuma ser muito baixo. Então, coloca aqui 10 ou 15 centavos para começar. E daí, conforme as coisas vão acontecendo, você vai ajustando esses dados também. E depois, né? O item mais importante do nosso anúncio é um vídeo. Aqui você vai colar a URL de um vídeo do YouTube. Então, eu vou entrar aqui no meu canal e pegar um link e colocar aqui. Vou colar aqui o link do vídeo que eu peguei. E ele já vai me trazer aqui uma pré-visualização desse vídeo. Eu peguei o convite mesmo de um treinamento ao vivo que eu fiz esse ano. Que está lá no canal, ele não está disponível ao público. Mas a ideia é essa, né? Aqui um vídeo de convite, você não precisa disponibilizar ao público, tá? Ele não precisa estar público. Que você coloca como não listado, como privado lá. E você consegue fazer o seu anúncio para esse vídeo sem exatamente publicar no seu canal em público. Somente para anúncio, tá? Essa é uma opção também. Depois, você vai escolher aqui o formato do anúncio. Então, você tem aqui as opções de Instream Pulável e Video Discovery. O que é isso? Primeiro, o Instream Pulável é aquele que eu mencionei anteriormente. Que é o que aparece no início de um vídeo ou no meio de um vídeo. Que tem ali 5 segundos para a pessoa pular, né? Por isso que é pulável. Então, é esse tipo de anúncio. Que é o que a gente vai criar aqui. Mas só para você entender essas outras opções. Aqui, esse Video Discovery é o que vai aparecer em pesquisa. Vai aparecer em relacionados, em sugeridos ali. Recomendados, né? No YouTube. Esse aqui é o formato ideal para se você quer impulsionar, né? Visualizações de um vídeo. Não exatamente para um convite, para um treinamento. Que é o que a gente está fazendo aqui. Ou para uma promoção. Já é mais voltado a conteúdo mesmo. E depois tem o anúncio de Bumper. Que é aquele anúncio que você não consegue pular. Você já deve ter se deparado com isso. É um anúncio que aparece ali no meio do vídeo, mas você não consegue pular. Mas ele não está ativo aqui. Por quê? Porque ele fala aqui que o vídeo tem que ter no máximo 6 segundos de duração. Porque os espectadores não têm opção de pular. E aqui você paga com base na quantidade de impressões. Ou seja, quantas vezes ele foi exibido. Porque as pessoas vão ter que assistir ele todas as vezes. Então, por isso, ele tem no máximo 6 segundos. E como esse vídeo passa de 6 segundos, ele não ativou aqui para mim. Então, como esse vídeo é um convite. Eu quero que apareça como pulável nos anúncios. Eu vou selecionar essa primeira opção. E isso vai me abrir aqui as configurações gerais do meu anúncio, tá? Aqui ele mostra já, né? Como que vai ficar no smartphone. E aqui no computador. E a gente pode finalizar aqui os detalhes, tá? O URL final é para onde a pessoa vai ser enviada quando ela clicar no seu anúncio, tá? Para onde que ela vai. Então, você vai adicionar aqui. Eu vou pegar uma URL genérica aqui só para a gente ter o que adicionar. Vou adicionar aqui essa URL. Que vai ser para onde as pessoas vão, né? Se elas não pularem e clicar aqui na URL da visualização. Ele já vai direto para o meu site. Agora aqui, o URL de visualização é o que as pessoas veem. E qual que é a diferença desses dois? Essa aqui é para onde ela vai. E essa aqui é o que ela vai ver, tá? Então, você pode alterar essa URL desde que ela seja, que ela tenha relação com o mesmo site. Como eu utilizo isso aqui para criar mais páginas, então, o ideal é que eu faça dessa forma. Que é o que ela vai ver de fato, né? Para ela saber para onde ela está indo. Então, é o mesmo site, só que isso aqui é um subdomínio, tá? Então, dessa forma eu posso usar. Eu não poderia trocar aqui por outro endereço, tá? Daí o sistema não aprova. Então, você tem que manter o seu endereço aqui. Só deixa mais amigável, né? Fica mais bonitinho de visualizar mesmo. Veja que ele já alterou aqui para a gente na pré-visualização. Depois, nós temos aqui a opção de call to action, né? Que é opcional, você não precisa adicionar. Mas se você quiser adicionar, é esse bannerzinho que aparece aqui na lateral, né? Então, aqui você vai fazer uma chamada, colocar um título, né? E falar, clique aqui a chamada, o call to action, né? A chamada para ação é o que vai aqui no seu botão. Então, você pode clicar aqui, colocar aqui um saiba mais, por exemplo. E aqui o título, né? Participe do treinamento, enfim. Você que vai escrever aí a sua cópia do seu anúncio. A próxima é banner complementar, que ele pode gerar aqui no automático. Você pode deixar isso aqui, que é esse bannerzinho aqui, tá? Que aparece no smartphone também aqui embaixo do anúncio. Por mais que a pessoa pule o anúncio, esse bannerzinho complementar fica aqui embaixo. Então, pode deixar no geral automaticamente ou você pode carregar uma imagem específica, né? Do seu curso, do seu convite para aparecer aqui também. E o nome do seu anúncio. Então, eu posso deixar aqui anúncio 1, convite e treinamento. Ou convite para conhecer a formação XYZ, tá? Aqui a gente já misturou os temas, mas não tem problema, é só a demonstração. Clicando em criar campanha, ele já vai me levar para uma página de resumo. O Google Ads sempre te mostra resumindo no final. E você vai poder verificar aqui todos os detalhes, as configurações que você fez. Para ter certeza que está tudo certo. E daí, clica aqui em continuar na campanha. E a gente já vai vir para dentro da campanha, para ver o nosso grupo de anúncios, né? E os detalhes aqui. Clicando aqui, a gente consegue visualizar o nosso anúncio em si. E aqui a gente consegue ver, né? Qual que é o vídeo. Então, aqui eu consigo ver todos esses detalhes aqui. Quando ele estiver veiculando, né? Todas as visualizações que ele está tendo. E os resultados que ele está me trazendo. Importante é isso aqui, ó. Status em revisão. Sempre que você criar um anúncio no Google Ads, ele vai para a revisão. E essa revisão, dependendo se é uma conta nova, que você está começando agora, pode levar mais tempo do que o normal. Mas ela pode levar aí de alguns minutos, umas horas, até alguns dias. para liberar e ele vai aparecer aqui como aprovado depois dessa liberação, tá? Então, por mais que você entre aqui na sua campanha, no seu grupo de anúncios, ele pode estar como... Vamos entrar aqui na campanha. Pode estar como qualificado ali na campanha, aqui no grupo também. Mas o status mesmo é o que vai estar dentro do seu anúncio, tá? Então, esteja sempre aqui dentro de anúncios em revisão. E daí, assim, ele vai começar a veicular, claro, se você tiver um cartão de crédito veiculado na sua conta, né? Todas as condições de pagamento estiverem certinhas, tá? Então, isso aqui é um vídeo, um anúncio que você vai criar para mostrar um vídeo ali, aquele vídeo pulável, né? Durante o vídeo que a pessoa está assistindo. Então, você vai mostrar o seu convite, a sua promoção, durante um vídeo qualquer, que o público, aqui de acordo com a nossa segmentação, né? Nessa faixa de segmentação que a gente criou, esteja assistindo. Vai aparecer lá o anúncio para ele. Ah, esse man, eu não quero mais fazer esse anúncio, quero pausar, parar esse anúncio. Volta aqui em campanhas, tá? Navegação aqui em cima, volta aqui em campanhas. E aqui você vai achar a sua campanha e clica em pausar. Dessa forma, ela vai parar de ser veiculada e o seu custo vai ficar naquilo ali que você já gastou, tá certo? Então, é isso aí. Aqui abaixo desse vídeo, eu vou deixar alguns links de outros vídeos aqui do canal relacionados a esse assunto de anúncios na internet. Lá você vai encontrar vídeos de como impulsionar os seus vídeos no YouTube, como impulsionar suas publicações no Instagram, como anunciar no Facebook e também utilizar o Google Ads. Eu vou deixar os links desses vídeos na descrição para você se aprofundar mais nesse assunto se tiver interesse. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe também com os seus amigos para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Me conte também aqui nos comentários como que você vai utilizar essa estratégia no seu negócio. Me fale mais sobre o seu negócio. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto